Oi gente, acabei de sair do dentista, estou com a boca torta Gente, eu preciso segurar a mão assim, ó Hoje eu ia fazer uma coisa, tem que eu achar assim Há muito tempo vocês estão me pedindo, que é trollar o Osmar Só que não é uma trollagem tão simples, porque eu não gosto desse tipo de brincadeira Vocês me pedem pra me trollar ele, falando que eu tô grávida de novo Pra ver a reação dele Eu acho uma brincadeira muito sem graça Mas, como vocês me pedem, eu não sei se eu vou conseguir ir na farmácia e comprar um teste de gravidez Eu não sei se eu vou ter coragem de chegar lá e pedir Olha isso, eu não consigo mexer essa parte aqui, ela sobe, ó E eu já tinha conversado com a Fran Ela tá grávida Pra quem não conhece a Fran, ela é minha cabeleireira E vocês já viram em vários vídeos aqui E aí, ela tá grávida e ela ia fazer um teste de gravidez Pra mim Tô com medo, peraí Que susto Um cara de bicicleta, eu tô numa rua bem deserta aqui Porque não tinha lugar pra parar ali no dentista E aí, um cara de bicicleta parou aqui atrás do carro Achei que ele tava me vendo conversar Será que eu vou conseguir pedir? Vou chegar lá e falar assim Moça, me vê dois testes de gravidez Ela não vai acreditar em mim Que eu tô pedindo um teste de gravidez E agora? Será que eu seguro minha boca assim? Eu fingi que eu tô coçando aqui Eu falo, moça, eu preciso de dois testes de gravidez Por que dois? Porque um, eu vou... Dá pra Fran fazer E aí, eu vou chegar em casa e vou falar que eu vou fazer o teste Só que daí, na verdade, eu troco os testes E escondo o meu, que vai dar negativo E pego o da Fran e falo que é meu, entendeu? Não sei se eu vou conseguir ir na farmácia Mas, mesmo assim, eu preciso passar Comprar a fralda pro Miguel Então, vamos lá E agora? Eu não sei de onde sai essa lua aqui Gente, anestesia é a pior coisa da vida Ah, achei aonde eu saí Cheguei aqui no mercado Gente, eu não sei se eu vou conseguir falar Mas eu cheguei aqui no mercado E eu vou comprar a fralda pro Miguel E aqui tem uma farmácia Então, vamos ver se eu vou conseguir pedir o teste Consegui! Eu coloquei a mão na boca, assim, pra falar com a moça Olha só E aí, eu fui no mercado Comprei ali pão Comprei a fralda Falei assim, moça, dois testes de gravidez Ela olhou assim, tá bom E aí, eu comprei esse daqui, ó Verifique Tô tremendo, gente, de nervoso Mas tá aqui, ó Os dois testes de gravidez E foi R$10,00 cada um E agora eu vou lá na Fran Levar pra ela Tô segurando a boca Senão vocês não vão entender nunca o que eu tô falando Não sei se eu vou conseguir mentir pra ele, né Mas vamos lá Vocês pediram E... Ai, eu acho uma brincadeira muito sem graça Tomara que ele não chore Senão você... Você é obrigada a falar que é mentira pra ele Ai, gente, eu tô tão ansiosa Tão ansiosa Agora eu tô indo ali na Fran Pra ela fazer Vamos ver o que que vai dar Oi Acabei de sair do demitismo Tô com anestesia, olha Tô anestesiada Pronto Ela enrolou num papelzinho pra mim E eu não sei aonde que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar aqui Na manga da minha blusa E aí eu já vou pro banheiro E falo que eu vou fazer um teste de gravidez E nananã E nananã Então vamos lá Olha só Tá positivo aqui Oi Eu mandei pensar agora pra não dizer que tem saído Aonde? Não, dentista Ai, exagerado Hã? Duas horas? Demorou lá Tô com a boca anestesiada Duas horas? Pode sair comprar pão E as pragas no Miguel E aí eu fui na farmácia Fala oi Oi Miguel Dá um beijo na mamãe Olha a minha boca Como tá? O que que você vai comprar na farmácia? Um teste de gravidez Ah, tá Olha aí Vou fazer O que que você acha? Esse aí que eu fiz no do Miguel, não foi? Não sei Eu vou lá fazer Ah, vai aqui Pensou? Você tá nervoso? Eu não Você não quer ver eu fazendo? Não, por quê? Vai que eu tô grávida, amor Preciso marcar isso Você tá grávida? Mor, se eu tiver grávida Você precisa ver Amor, que grávida, amor? Mor, se eu tiver Você não tá nada, amor Mor, se eu tiver Se eu tiver tábua, eu quero Tá, mas aí você não vai ver eu fazendo? Porque eu acho que eu tô Ah, você acha que você tá grávida? Você não acha que eu tô? Eu acho que não Por quê? Porque não Eu acho que eu tô Eu acho que não Ah, amor O que? Você tá inteira? Amor O que? Você não vai vir aqui? Vou, vou Vamos lá ver, Miguel Você vai ter um irmãozinho Vem Vem, que sua mãe tá Biruta Você vai ter um irmãozinho? Hum? Uma irmãozinha? Não Olha, você tirou isso? Se filma Da onde que ela tirou isso, gente? Ai, que louca Tomiga, você não fez Ai, que louca, gente Filma aqui, ó Abri Ela é louca, gente Eu não consigo mexer minha boca Você não tá filmando Você tá doida, amor? Amor, às vezes você não sabe? Acho que é muita gente falando que tá grávida Daí eu fico com a minha boca Ah, ela tá ficando louca, gente Você tá tomando o remédio certo Não tá certo, amor Ah, claro que tá Não tá, você sabe que não tá Ai, que louca, gente Agora eu preciso de água pra fazer xixi Nossa, você tá louca, amor Nossa, nossa 300 pessoas falando que tá grávida Ela acha que ela tá grávida também Tá, eu não preciso fazer xixi Ai, misericórdia Só eu pra aguentar uma coisa dessa Eu preciso de água, Miguel Ai, gente Ela é louca, gente Ai, que xixi Tá pronto Misericórdia, gente Ela é louca, gente Do nada Olha que louca Vou fazer xixi na mão, gente Ela é louca Peraí, eu vou desligar Não, deixa eu filmando Você acha que eu filmo o potinho todo mijado? Ai, gente Olha lá a loucura Dançou Vai, então Põe aqui Eu não vou mostrar o potinho com xixi, né? É assim Não, acho que é um azulzinho pra baixo, né? Não, acho que não Acho que é isso aqui Peraí Tem uma marquinha Tem uma marquinha aí É isso Só põe pra baixo Porque você é louca Ela é louca, gente Você estiver grávida Ai, tá subindo Vai lá pegar ela pra mim Ai, eu tô nervosa Olha que louca, gente Grávida Só porque Amiga dela tá grávida Outra amiga dela tá grávida A outra da outra tá grávida 55 mil pessoas grávidas em volta dela Mas eu preciso de um momento, amor O que que é o negócio? Já saiu ali Dois, é? Já saiu? Já O que que deu? Você tá grávida Mentira Olha direito Esse dois é grávida mesmo? É? Deixa eu ver Não tem como já ter saído, amor Aí, positivo Deixa eu ver Não tem como já ter saído, amor Não tem como já ter saído, amor Não tem como já ter saído, amor Não tá pegando o Miguel Não tem como já ter saído, amor O meu coração tá doendo Tira, amor O meu coração tá doendo O meu coração tá doendo O meu coração tá doendo O que a gente vai fazer? Não sei Eu tô tremendo Tá rindo, filho? Você tá feliz? Você não sempre falou que iria ter dois? Você tá feliz com a minha cara, não é preciso Amor Amor, por que eu ia brincar com uma coisa dessa, amor? Não sei Amor, agora é sério, amor Eu sei que é sério Misericórdia Olha se eu não tivesse gravado Eu não ia ter de novo O do Miguel eu não gravei Porque eu achei que eu não estava grávida Olha só Eu tô chorando Ai, misericórdia Você não tá feliz? Tô preocupado Por quê? Tô preocupado Agora a gente já sabe Como é que é criar um Onde se cria um Você cria dois Ai, meu Deus O Miguel tem O que foi? Amor, você tem que estar feliz Amor Amor Você tem que me abraçar Amor Amor Você tem que pular de alegria Amor Vai, eu tô com a boca torta O Miguel tem um ano e cinco ainda Ué? Daqui nove meses ele vai ter dois anos Tá, não interessa Não era o meu plano Ai, qual que era o seu plano? Ai, meu Deus É Você ficou feliz? Só você ficou feliz O papai não ficou feliz Ó, não esquece que ele vai ver Quando ele for grande esse vídeo Ele vai ver a sua reação Você não tá feliz Ele vai ficar triste Amor, eu não fiquei feliz também No primeiro momento, amor Minha bateria tá acabando Você não vai pular de alegria? Ele corre Você vai ter um irmãozinho Uma irmãozinha Ai Ai Olha a minha boca Ai, meu Deus do céu O que, amor? Tô preocupado Só isso Por quê? Por quê? Porque eu tô? Eu tô aqui Eu tô aqui E não sei o que a gente podia conversar Amor Que? Amor Amor, eu tô preocupada Eu achei que você ia ficar feliz Amor, feliz é depois Primeira preocupação Por quê? Primeira preocupação Depois é feliz Amor, você não tá me abraçando De felicidade Você não está feliz Que foi? Isso é zoeira Isso aqui é um teste de mentira Amor, tava fechado Você não viu? É um teste de mentira Amor, eu acabei de ir na farmácia, amor É um teste de mentira Que porra Eu tô falando que é um teste de mentira Eu vou ter que fazer o de sangue agora Agora eu faço de sangue Amanhã a gente vai lá Meu Deus do céu O que foi? Amor O que? Amor Amor, onde você cria um, você cria dois Não, não é bem assim Claro que é Todo mundo fala que dois é mais fácil de criar O segundo já é bem mais tranquilo, amor Não, não é não Claro que é, amor Você cuida do Miguel, eu cuido do outro Ai, nossa Nossa casa não comporta dois ainda Amor, é só a gente colocar uma caminha em cima da outra Não Sim Não Cada um tem que ter seu quarto Claro que não Ai, meu Deus Ó, por enquanto a gente compra um Daqueles Bercinho pra colocar do lado da cama O primeiro ano ele dorme com a gente E o Miguel tem quarto pra ele De onde você tirou isso que você tá grávida? De onde eu tirei, amor? Eu tô comendo que nem uma porca Você tá me dando os remédios tudo errado Não Eu tô morrendo de dor de estômago Nem quando eu fiquei na do Miguel O que mais você quer? Amor, não ficou nem um minuto no xixi, amor O que foi, amor? Mostra pra todo mundo que deu positivo O que você tá pensando? Eu tô pensando mil coisas Por quê? Porque a possibilidade geral da casa é minha Não É, sim Não, amor Você só tem que me ajudar O Miguel puxando cadastro no meu pé Nossa, ainda joga no chão Que fofo Ai, meu Deus Você não vai beijar minha barriga? Ainda não tem nada aí Claro que tem Se deu positivo é porque já tem, amor Então não tem nada Você não tem vergonha na cara de falar isso? É o seu filho É o seu filho que tá dentro de mim Você fala que não tem nada? Misericórdia, gente A gente já pode marcar a sessão de novo Cadá de Marcos Não é a minha Eu não tô planejado pra isso E daí? É a vida, cara Você não queria dois? Você sempre falou que queria dois Amor, eu tô gravando tudo isso e sua reação Dois Comigão com quatro anos O seu filho vai ver Comigão com quatro anos Não com um ano e meio Amor, Deus fez o homem e a mulher para se reproduzir Ah, amor, sai jogando fio pro mundo inteiro aí Vamos tirar uma foto em família, vai Beija a minha barriga pra tirar a foto Vai, amor Acabou até a bateria da minha câmera Amor, deixa eu entrar em si? Deixa, deixa eu cair Cair a ficha Deixa eu cair minha ficha, deixa Deixa eu cair minha ficha, deixa Amor, a gente precisa tirar uma foto em família Amor, vamos tirar uma foto em família depois É o primeiro dia, amor É o primeiro dia, amor É o primeiro dia, amor 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 Você precisa tirar uma foto em família Deixa eu cair minha ficha Amor, eu achei que você fosse ficar mais feliz Amor, eu fico feliz depois Agora não é a hora de eu ficar feliz ainda Eu quero que você pule de alegria e beije minha barriga Não, não é assim Misericórdia Misericórdia Gente do céu Não cai minha ficha ainda não Pra que que sai essa porca ali desse remédio? Pra nada Todo mundo fala que ele é fraco, amor Você ficou dois dias sem me dar o remédio, amor Amor, você tá normal Você sempre tomou assim Amor, vamos fazer uma foto em família? Amor Amor, a gente precisa postar Amor Amor Deixa eu cair na real primeiro Amor, eu preciso postar a minha foto Eu preciso do momento de reflexão Você sabe que eu preciso contar pra todo mundo que eu tô grávida Eu preciso do momento de reflexão Né, Miguel? Olha que bonzinho que o Miguel é Vai ser outro bonzinho igual o Miguel O que foi, amor? O que foi? Exagero, amor Não era minha programação Daí o Miguel também não era programação Tá, mais um sem programação Amor, antes se cria um, se cria dois Agora dois sem programação Amor, você tem que ficar feliz Não tem como reverter Eu sei Eu sei que não tem como reverter Então Só me preocupa Só estou preocupada Por quê? Porque Não precisa vender a casa Precisa Não Precisa Precisa porque Eu não concordo com essa coisa de o filho dividir quarto Amor, vai ser um menino Se for um menino vai dormir com o Miguel Não Não Cada um tem que ter seu quarto Cada um tem que ter seu canto Meu avô Olha que o Miguel tá parando de dar trabalho Vem outro pra começar Tá começando Dormir a noite inteira Vem outro pra começar de novo Ai, misericórdia Aleluia Amém Senhor Que amor Vem tirar uma foto em família Beija minha barriga Beija minha barriga Vai amor Beija minha barriga Beija minha barriga Duas semanas Do jeito que foi rápido Meu filho É, duas semanas Mãe, não deu nem um minuto Ai, gente Ela tá demorando demais Do que o leitista mesmo Beija minha barriga Prazer Pra você ser fofinho Fofinho Gente do céu Agora eu preciso te falar uma coisa Do que? São dois Pensou? Que legal que é ser Dois Dois não é Porque é difícil Não tem gemes Agora eu preciso te contar outra coisa São três Agora eu preciso te contar outra coisa São quatro Eu sabia Que teste é esse? Você comprou isso? A Fran fez um positivo Eu não me deu Aquele dentro não é o seu A da Fran Eu falei não é possível Aí ela falou assim Pensa se você coloca o seu E dá positivo Pensou? Eu vou te laver Eu tirei o meu Olha só Ele falou Colocou de novo O negócio aqui dentro Pra ver se sumir a listrinha O meu deu uma só Não dá pra ver Mas eu vou colocar de novo Vai que eu deixei pouco tempo Né? O que aconteceu? O que aconteceu? Desmaiou O teu pai desmaiou Miguel Pai, o que aconteceu? O coração saiu pela boca? O que aconteceu? Que delincónio Vai que não matava o pai do coração mesmo O que aconteceu? Aconteceu? Ele se jogou no chão Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Ixi, Maria Os dois deu positivo agora Ixi, Maria Olha o Miguel Mocotor Cavalini Faz potocó no papai Ah, só o Miguel Mocotor, tá bom? O que você sentiu? O que você sentiu? Não, no momento Na hora Dá um frio no papo Nossa, amor Eu jurava que você ia chorar De alegria Não, não Primeiro você sabe como que eu sou Primeiro eu me dou o trauma Eu ainda falei Se ele chorar Eu falo que é mentira Você nem chorou Por isso que eu fiquei levando Não, não é, gente A primeira coisa que passa na minha cabeça Como é que eu vou criar? É a minha responsabilidade, gente É... Eu... Eu cuido... Eu crio o Miguel Do melhor forma Do melhor, do melhor possível Que eu puder dar pra ele Imita a mamãe, Miguel Igualzinho Nossa, igualzinho, mamãe Eu digo imitar, Miguel Imita Eu perdi, siglo, mano Anna Nossa, igualzinho Irmãe